Olá, galerinha do Notícias EC, sou a Sam aqui do meu álbum e vou fazer essa entrevista pra vocês aqui. Estamos aqui com a Amanda Ágape, um dos ministérios que apresentou aqui no H2O, na conferência. Tudo bom, Zé? Tudo bom, olha, mais uma vez aqui é uma oportunidade de estar propagando o Evangelho e no tema maravilhoso, de louvor e adoração a vida de St. Patrusos tremendamente durante esses dias, a conferência é o H2O. Qual a sua expectativa de hoje? Estamos no segundo dia. Qual a sua expectativa de amanhã? Oh, eu não posso dizer essa expectativa porque Deus acho que já falou muito aos nossos corações. Ontem, hoje, durante o dia inteiro, eu acho que o que vier amanhã já tá de bom tamanho, assim, acho que o Júlio Cássio já transborda, já tá cheio, já tá transbordando, então tá de bom tamanho. Os preleitores estão trazendo muita mensagem assim, junto aos nossos corações mesmo, que a gente tá vivendo lá fora, porque eles falam, eles falam em quase a mesma coisa, que é falam sobre o que a gente tem se enchido. Será que a gente passou muito tempo na internet, a gente, a gente que usa muito Facebook, Twitter, todas as redes sociais e se deixa de estar lendo a Bíblia, beijoando, orando, pra estar nessas redes sociais, o que você acha dessas pessoas que esquecem Deus, assim, pra estar em redes sociais, pra estar conversando com amigos, ou então pra estar filho da rua, assim, o que você acha sobre isso? Porque eu acho que se tu não tem nem capacidade de você dizer que é um cristão, e ver você, de passos os pneus, você pode falar também, certo? Então, como a própria palavra de Deus tem aberta, você vai ter que, primeiramente, o que é Deus e a sua justiça para que as pessoas, que não sejam atrapassadas. Então é extremamente fortalecido, como cristã, a gente priorizar a palavra de Deus, priorizar a vida com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, mas, então antes de qualquer coisa, a pessoa precisa focar no local, com a hora, só que focar em Deus. Daí então, desde 5 metros, dá tempo também pra tudo, eu não tenho tempo, eu acho que eu saio da terno, então eu tenho dificuldade de ficar, eu tenho tempo de ter um vídeo, entre as quatro horas, né? Então é importante, realmente, uma atenda que eu tenho, para que eu tenho que ficar, também, na tram a caminhar, a gente, estamos aqui, ó, com o CD, tá? Com o F, que é o BP, que é o bônus, que, gente, essa música é, a gente, é tão perfeita. são lindas, mas vocês precisam conhecer. Estamos aqui com um livro que vai estar lançamento amanhã. E aqui começa o livro Meu Deserto Angolado. Que lindo, gente. Pode falar só um pouquinho sobre esse livro, o conteúdo desse livro, para as pessoas ficarem com senha de vim? Primeiramente, que esse livro que Deus nos presenteou este ano não é um livro de alta ajuda. A nossa ajuda aqui é voltada a Cristo. Ele que pode nos ajudar em momentos difíceis, em momentos de tribulação. Esse livro você vai entender um pouco de deserto. Não é um lugar de maldição. Mas é um lugar que o Senhor nos leva a aprendizado, a ensinar a adorar a Ele, exclusivamente a Ele. Então é um livro onde você vai ser edificado. Um livro onde você vai aprender a lidar com essas momentos difíceis confiando exclusivamente em Deus. Voltando ao primeiro amor. Trazendo ao primeiro amor. e não existe nenhum O.A. ser descansado em um deserto. Então é isso que esse livro traz. E todos os integrantes do Ministério escreveu esse texto. O livro está bem ilustrado, fotos do nosso Ministério. E também testemunhas do nosso lugar do integrante que enfrentou também com momentos difíceis, momentos de deserto, mas de ser descansado vitória em todos os golpes. A gente vai cantar a música que tem mais a conferência que é Sede de Ti. Eu tenho sede do Teu amor. Eu tenho sede da Tua paz. Eu tenho sede do Teu olhar a me guardar e guiar nos passos meus. Eu tenho sede da Tua cruz que o dia redimiu meu coração. Eu tenho sede da Tua voz. Da Tua luz. Tenho sede de Ti, Jesus. E para contatos? Com os e-mails, telefones, para adquirir esses produtos? Como é que faz? Nosso contato é pelo nosso site também, agabibibau.com.br e também pelo Facebook, você pode encontrar a gente lá, facebook.com.br agabibibau. Você também pode estar adquirindo nossos produtos na livraria Sede Cristão. Você vai lá no Facebook, Coloca lá, Sede Cristão. Você vai encontrar lá e vai conhecer os produtos e todos os produtos que estão disponíveis na livraria também pelo site da hsinsione.com.br Você também pode estar comprando o seu livro. Então olha aí, galerinha do CDT. Não perde tempo. Vem logo, faz o contato e adquire esse produto que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. No momento em que eu percebi Minha alma está acidenta de ti.